E chegou a hora de repercutir sobre esse assunto. Está no ar a coluna? Fala aí! E vamos receber agora ao vivo o Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP com especialidade em Machine Learning por Stanford, pesquisador na área de inteligência artificial. Vamos lá? Deixa eu ver se o Pena está por aqui. Olá, bem-vindo, Pena. Boa noite para você. Tudo bem, Marisa? Boa noite aí, pessoal. Hoje estou na minha casa, Marisa. Não estou na oficina. Mas tem muita coisa para a gente falar de ar, hein? Com certeza. Esse seu quadrinho laranja aí atrás já virou uma marca registrada que eu já sei onde você está. Isso. Pena, vamos lá. Essa reportagem que nós apresentamos agora há pouco, vamos fazer uma reflexão. Dá para dizer que se tivéssemos IA, auxiliando nas pesquisas, lá em 2020, quando a pandemia da Covid-19 surgiu, a pandemia teria um desfecho, digamos, diferente? Ou seja, como que essa tecnologia pode ajudar iniciativas assim? Pois bem, Marisa. Então, eu achei interessante esse artigo, esse novo software que estão usando para poder monitorar sobre a pandemia. Mas a gente tem que entender como é que ele funciona, afinal de contas, né? Porque não faz milagre. Então, a ideia desse software é apenas, hoje, né? Apenas focado no X, no Twitter, no antigo Twitter, em monitorar todas as mensagens que estão ali acontecendo, né? Porque é uma das plataformas que a notícia chega mais rápido, e identificar quais são essas notícias que poderiam estar relacionadas a uma pandemia, algum surto, alguma coisa. Porém, Marisa, a gente já começa com alguns problemas. Então, primeiro, que só vai monitorar onde o X está. E, no caso do Brasil, já não está. Então, se a pandemia começar daqui, já não vai estar lá, certo? Então, tem esse primeiro problema. O segundo problema é que ele está, na verdade, mais focado nos Estados Unidos, pelo menos hoje. Pode ser que esse software aumente, ele se torne maior, né? Mas, enfim, hoje, todo o trabalho está focado principalmente nos Estados Unidos, então, também já restringe bastante. E é meio que ele, o objetivo é dar um alerta, né? É dar um alerta sobre, olha, pode acontecer. Mas o meu questionamento é o seguinte, se já está no Twitter, já aconteceu, né? Não é mais, é difícil, seria diferente se fosse um IA e conseguisse prever quando que iria começar uma pandemia. Quando que começar, poderia prever antes de começar a pandemia. Imagina, eu falo assim, olha, o mercado de carne lá, não sei aonde, está acontecendo alguma coisa. Mas, nesse caso, eu acho que não vai ajudar tanto assim, Marisa, porque, quer dizer, ajudar vai sempre ajudar, porque ele vai poder, na hora ali, ninguém vai poder ficar, né? Assim que a notícia aparecer no Twitter, seria rapidamente surgir esse alerta. Aí daria tempo para as pessoas se prepararem um pouco mais. Mas eu sou um pouco cético, vou ser honesto que eu sou um pouco cético. Eu ainda não vi funcionando na prática, assim. E parece que vai ajudar pelo Mamute ali. Uma vez que as notícias chegam no Ex, elas já estão acontecendo no mundo, né? Eu queria uma IA que previsse antes de chegar. Mas quem sabe, qualquer ferramenta para esse tipo de coisa ajuda. Mas eu ainda estou um pouco cético se vai ser realmente eficiente. Tá certo. Bom, e falando em usar, em conhecer mais, nós falamos aqui no lançamento, sobre o lançamento do modelo O1 da OpenAI. E você testou a ferramenta logo depois do anúncio e até entrou aqui com a gente ao vivo. Mas agora, apenas uma semana depois de testes, o que dá para dizer sobre essa tecnologia? Conta para a gente. Então, estou testando bastante esse modelo O1. E ele é surpreendente. Então, ele claramente está um passo à frente dos outros, né? Ele consegue fazer inferências muito mais elaboradas. A primeira questão que as pessoas me perguntam é mas e aí, ele tem consciência? Então, consciência não tem nada a ver com isso. É até legal para a gente esclarecer. Consciência é a capacidade de sentir, de ter realmente alguém lá por trás, né? Tem um ser vivendo por trás ali. A gente não pode saber. A gente não sabe, né? Então, não é porque ele pode ter um raciocínio super elaborado que significa que realmente está sentindo alguma coisa por trás que tem alguma consciência. Então, simplesmente, essa questão a gente não endereça, não está em discussão aqui. A questão maior é será que pensa como um ser humano? Será que raciocina de uma maneira como um ser humano? E aí, é curioso que tem alguns sites que aplicam testes de QI nesses modelos de IA e todos os modelos, até então, até esse, performavam abaixo de 100. 90, 80, 95. Sabendo que QI 100 significa a média da população. Ou seja, todos os modelos, nesse teste de QI, que eu não acho que é o melhor teste, tá? Já dizendo aqui, teste de QI só mede um tipo de inteligência, que é uma inteligência lógica e tal. A gente pode ter diversos tipos de inteligência, mas, enfim, eu não quero entrar nessa questão. O fato é que todos os modelos performavam abaixo de 100. Ou seja, nesse teste, eles estavam abaixo do que um ser humano médio. E o Owen teve 120, que é um ser humano muito inteligente, né? Assim, já é um ser humano acima da média e já consideram um ser humano inteligente e tal, bem articulado. E nos meus testes, de fato, ele foi muito bem. Comecei a testar de várias maneiras, principalmente nessa questão de lógica e matemática. Por quê? Porque é onde os modelos iam mal. Nos outros, nas outras categorias, a gente já sabe que eles vão bem, que eles escrevem textos muito bem, conseguem fazer com texto, conseguem fazer um monte de coisa, resumir, traduzir, dar ideias. Isso a gente sabe que eles fazem bem. Mas a questão é, quando chega na matemática, quando chega na lógica, quando chega nessas questões complexas de planejamento, de análise, muito rebuscada, eles vão lá e dão uma viajada. Então, esse foi muito bem. Esse modelo está indo muito bem. Porém, eu tenho que dizer que eu não acho que chegou lá. Por quê? De vez em quando, nesses testes que eu estou fazendo, e eu fiz muitos desses testes, às vezes você pega algumas incoerências, coisas que um ser humano, mesmo um ser humano abaixo da média, não faria. Coisa que você fala em cima e embaixo, você fala assim, se isso acontecer, tal coisa acontece. E aí, no próximo parágrafo, ele meio que contradiz aquilo, de maneira lógica que eu estou falando. Ele não consegue articular logicamente uma sequência. De vez em quando, tem uma falha, mas tão grotesca, tão óbvia, que faz a gente pensar que essas máquinas, elas não são, não pensam como ser humano. A gente tem que tomar esse cuidado de antropomorfizar a máquina. Quer dizer, achar que, já que ela escreve de uma maneira parecida com o ser humano, já que ela faz um monte de coisa, a gente acha que tem um ser humano por trás. E, definitivamente, não tem. Porque seres humanos têm esses tipos de erros ou incoerências que eles simplesmente não fazem. A máquina se perde em alguns contextos. E eu gosto de comparar, Marisa, para dizer que, às vezes, parece mais como se fossem aqueles savans. Savans são pessoas do espectro autista que, muitas vezes, conseguem fazer uma habilidade de uma maneira incrível. A pessoa consegue contar números, fazer contas, encontrar padrões. Tem aquele filme Rayman, que jogava os palitinhos, o cara contava os palitinhos. E, às vezes, não conseguem fazer alguma coisa muito trivial para um ser humano. Às vezes, a pessoa não consegue escovar um dente. Ela precisa de cuidados. Então, me parece... Claro, é uma comparação meio aleatória, mas só para a pessoa entender. Não é porque, simplesmente, ele está fazendo, às vezes, coisas absurdamente incríveis e faz, normalmente, coisas incríveis. Às vezes, coisas básicas, ele não consegue fazer direito. Então, a gente tem que tomar cuidado. É claro que é um avanço absurdo e está todo mundo olhando para isso. Isso pode, sim, levar muitas possibilidades. mas eu discordo. Eu acho que ainda não chegou nesse nível humano de raciocínio. Acho que ainda tem chão pela frente, mas está evoluindo rápido. Pensa que está crescendo muito rápido. Eu acho possível que, em pouco tempo, talvez, chegue lá, passe o ser humano. Ou seja, 120 já quer dizer que ele tem um raciocínio lógico bastante interessante, mas ainda não tem o criativo. É isso. Não sei se é o criativo a palavra, Marisa, mas acho que falta uma consistência maior. Não vou nem dizer de criatividade, porque aí é muito amplo. Falta alguma consistência para, de repente, a gente falar que ele tem um raciocínio humano, digamos assim. Bom, então, pena, você vai ter mais aí, uma semana, mais testes, e vai trazer para a gente mais informações sobre os seus experimentos com o One One, que está aí no mercado. Agora, só uma última questão aqui, Pena, a gente teve a informação que o CEO, o Sam Altman, deixou o Comitê de Segurança da OpenAI. O que você diz a respeito sobre isso? Porque ele saiu para que ele se torne um órgão independente para supervisionar a segurança dos modelos de ar. Dá o seu parecer sobre esse movimento. Perfeito. Então, o Sam Altman, o CEO da OpenAI, fazia parte do próprio Comitê de Segurança de IA da OpenAI. E as pessoas começaram a questionar muito isso, porque pode ter um conflito de interesse. Houve várias pessoas da OpenAI saíram, várias pessoas de segurança de IA saíram recentemente, nos últimos meses, foram saindo porque não estavam sentindo que ali estava realmente preocupado, que eles estavam realmente preocupados com isso. E aí tem esse novo modelo que saiu agora. Olha que curioso, Marisa. Quando a gente tem lá, a gente lê a cartilha do modelo que a OpenAI divulgou, tem os riscos. E nos riscos, esse modelo está como risco médio em duas categorias. Uma é persuasão, que é uma categoria importante. Quer dizer, está dizendo que esse modelo é muito persuasivo a ponto de colocar em risco médio. Foi o primeiro modelo que chegou em risco médio pela própria OpenAI. Eles que estão liberando o produto, e eles estão dizendo isso. Quer dizer, não é um outro órgão que está dizendo, é eles mesmos que estão falando assim, olha, a gente, nas nossas avaliações, esse comitê avaliou o risco médio. E o segundo é um risco chamado CBRN, que é uma categoria de risco associado seja com armas químicas, biológicas, nucleares e radiológicas. É um desses grandes riscos, riscos existenciais, digamos assim. Está como médio também, Marisa. Olha só, não sou eu que estou dizendo. Não fui eu, eu só estou dizendo que esse comitê está dizendo. Então, é muito importante, aí houve, ou seja, assim que liberaram um modelo desse, que é capaz, desses dois critérios, de entrar num risco médio, o pessoal já ficou, eita, caramba, e aí? e forçaram a barra dizendo, olha, o Sam Altman fazer parte desse grupo tem um conflito de interesse. Então, ele saiu por conta dessa pressão e hoje esse comitê é independente. Ótimo. Quer dizer, agora, ninguém ali que é dono da OpenAI, que está na liderança da OpenAI, pode ter uma influência e falar assim, não, põe médio, esse risco aqui era alto, não tem como ele manipular. Então, por isso que é muito bom. Ainda assim, não quer dizer que é 100%, porque esse órgão, embora independente, ele não é um órgão externo, veja, não é um órgão, não é como se fosse um governo auditando, não tem nem poder de veto ainda, Marisa, simplesmente é um órgão que faz relatórios e assessora o CEO e o board da OpenAI. Então, não é ainda o melhor dos mundos, mas melhor do que antes que o Sam Altman estava lá dentro. Então, eu achei bom isso, mas não é o ideal. A gente precisa olhar com cuidado, sim, agora que esses modelos novos estão saindo, os riscos, né, e os maus usos que esses modelos podem trazer. Era isso, Marisa, que a gente tinha para falar hoje. Tá certo, então, semana que vem tem mais. Fala aí com Roberto, Pena e Spinelli. Pena, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação e até semana que vem. Até, Marisa, até mais, pessoal. Boa noite, é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais Roberto, Pena e Spinelli, Spinelli, mais uma coluna. Fala aí pra vocês.